Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Clash Royale Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês Já deixa o seu like, se você é novo no canal, é a primeira vez que você está assistindo o vídeo Já deixa aí, deixa o seu like e se inscreva no canal também Vamos bater a meta aí de mil likes neste vídeo Porque ele ficou foda, então agora vamos para o vídeo Bom galera, estamos aqui então hoje, como eu disse para vocês Num vídeo top de Clash Royale Lembrando, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você é novo Estamos aqui na conta da Cintia Ela que pediu para eu abrir estes baús aqui para ela Como vocês podem ver, ela tem um baú lendário, um baú mágico Um baú super mágico, temos um baú da coroa, baú grátis Temos um baú do desafio clássico aqui também E ela falou que eu posso comprar este baú lendário que está aparecendo na loja dela Ou seja, temos muitos baús para abrir hoje na conta da Cintia Eu já queria deixar um salve aqui para ela, muito obrigado pela confiança de liberar a sua conta Ela que já tem todas as lendárias, quer dizer, só falta o lava round para ela completar todas as lendárias Desafio clássico Para grande desafio é mais fácil você conseguir com poucas vitórias Quer dizer, não é mais fácil, mas a probabilidade é maior, enfim Vamos começar pelo baú de ouro aqui Que eu sei que também a probabilidade de você tirar uma lendária é difícil Então vamos lá Uma gangue de goblins Esqueletos Fornalha E para fechar, um golem Ok Vamos agora para baú grátis Vamos lá 94 de ouro Uma cabana de goblins Morteiro Ok Vamos lá mais um pouquinho aqui Ouro Tá Gemas Coletor de lix Ó Para vocês terem uma ideia Eu nunca tirei uma lendária no baú do No baú grátis Eu já tirei uma lendária no baú da coroa Tiro bastante lendária no baú mágico Como vocês já viram Eu até queria saber Vou até deixar uma pesquisinha no card aí em algum lugar Se vocês querem que eu gaste as minhas gemas que eu tenho na minha conta Abrindo baú mágico Então vamos ver se tiver bastante votos Eu posso ver se eu abro aí para vocês Então vamos lá Abrindo o baúzinho da coroa aqui Vamos ver se a gente dá uma sorte aqui para a Cintia Três gemas Gangue de goblins Golem de gelo Arqueiras E para fechar o esquerdo gigante Eu gostava do esquerdo gigante antigamente Ele era muito bom Eu acho que esquerdo gigante Pode ser uma torpa boa Se a supercell pegar e colocar ele para atacar direto defesa Igual é gigante, balão, enfim Ele vai ficar muito forte, cara Ele vai ser muito bem utilizado E vai fazer uma mudança drástica no jogo Vamos começar agora pelo baúzinho Mágico Mano, pensou se eu tirar duas lendárias nesse vídeo Já é garantido que é os dois baús lendários Pensou se eu tiro uma lendária no baú mágico E uma lendária no baú super mágico Meu Jesus, abençoa nós, hein Abençoa nós, papai Vambora Vamos lá Deixa eu ver o que vai vir de bom Hum, tá, não veio Ah, que merda Eu queria tirar uma lendária agora E ainda veio gelo Ah, mano Eu queria começar com sorte de atirar no baú mágico já Vamos fazer o seguinte Vamos agora mudar aqui os planos Vamos comprar primeiro este baú lendário aqui Vamos lá 3, 2, 1 Partiu Vamos ver o que vai vir de bom Cemitério Ok, é uma carta muito boa também Eu gosto bastante de cemitério Tanto é que eu tô usando ela na minha conta secundária Ela tá muito forte E eu queria tirar o lava round pra ela Vamos abrir agora um baú super mágico aqui pra Cintia Vamos lá 3.600 de ouro Torre de bombas Gangue de goblin Tesla Valkyria Coletor, acho que vai vir lendária, hein Ah, não vai vir lendária Putz, mano Foi por pouco Mentira, foi por pouco nada, mano Foi nada a ver E agora vamos abrir o último baú lendário Vamos ver se a gente tira um lava round aqui pra ela Pra fechar Se a gente tirar um lava round a gente consegue fazer um deckzinho de lava aqui pra ela Eu já tava pensando nisso Então vamos lá Sem mais enrolação 3, 2, 1 Partiu Vem o que? Vem neném Princesa Caraca, velho A probabilidade dela tirar lendária Pelo menos ela não tirou a mesma lendária, né? Enfim Então a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer uma batalha com esse deck dela aqui Corredor Princesa Zap Executor Mago de gelo Bárbaro de elite Mago elétrico E mega servo Caramba, que deck bom, mano Parece que tá muito forte esse deck Cíntia Sabe que eu gosto de você Sabe que eu gosto de todos os meus inscritos Mas como de praxe, né? O papai tem que Tem que batalhar na conta pra, né? Ó A gente testa o deck da pessoa Se é bom ou não Quando a gente consegue Quando eu consigo ganhar aqui na conta Se eu ganhar É porque o deck da pessoa é muito forte É muito bom, entendeu? Se eu perder Significa que o deck não é tão bom assim Ó, a gente pode sair agora com Eu vou meio que ignorar ali Ah, não era pra fazer isso Isso, isso Isso, isso Menino Boa, beleza Beleza Não era bem isso que eu queria fazer Mas a gente conseguiu tirar um dano Nossa, mas Compensação O outro aqui do outro lado Tá meio regaçando o pai, né? Ok Beleza Eu meio que ignorei ali Pra tentar Ver o que rolava Daquele lado Se eu tivesse o corredor Ia ser melhor, mano O combo ia ficar mais forte Acho que ele vai levar Essa torre aqui da direita É, ok Levou a torre da direita Ele vai vir agora com Deixa eu ver um negócio aqui Vamos ver Aqui Vamos sair com o Mabletro Com o Barbaro de Elite aqui Se der tempo Da gente sair com o corredor Não vai dar, mano Mas se der Se ia ficar muito bom Ok O que quebra É esses espíritos dele, mano Nossa Esses espíritos dele Regaça Mano, o Mago Elétrico É muito bom, cara Eu quero muito o Mago Elétrico Velho Sério mesmo Ai, só falta ele De carta Lendária pra mim Putz Ok, vai Segura aqui E até agora Eu não consegui utilizar Meu corredor, mano Cara, o deck dele É muito rápido também Vou fazer o seguinte Vamos jogar aqui O corredor agora Ai, errei o Zap Puta que merda Sua anta Era pra ter dado o Zap no Boa, beleza Matou a Minipeca Ok Vamos lá A gente vai ter que derrubar Aquela torre Por tudo ou nada Ok Vamos jogar o Executor Aqui na frente E vamos jogar Os Barbaros de Elite Desse lado aqui Putz Mano, eu não acredito Que ele vai defender Essa desgraça Não, não vai defender não Maldito O corredor Eu chego lá Ah, parça Ok, Zapzinho Ok, beleza Nem precisava do Zapzinho Mas eu acho que ele vai levar Minha torre, mano Ele já tá com Ele vai vir com Eu vou até preparar aqui Porque eu sei que ele vai vir com A desgraça dele aqui Ok Olha lá Falei que ele ia vir, mano Eu sabia que ele ia vir E a gente vai perder Porque não vai Não vai segurar nem a pau Ai, ai Ah, tudo bem que a gente pegou O nível 11, mano Mas a partida foi muito boa Nossa, o deck dela É muito bom, cara Eu gostei desse deck Eu só não sei jogar muito De corredor, cara Gente, eu vou jogar mais uma Porque eu gostei do seu deck, cara Eu não sei jogar muito De corredor, galera Acredita ou não Mas eu nunca fiz um deck De corredor, cara Eu gosto muito mais de gigante Esqueleto gigante Essas cartas assim Do que Eita, preula O cara veio no Agressivos aqui Tá, vamos segurar aqui A gente vai É Vou tomar esse dano aqui Pra fazer um contra-ataque Vamos ver o que ele vai fazer Pra segurar aqui agora Se juntar 10 de elite Eu acho que ele não Segura o nosso combo, velho Ah, tá bom Pelo menos Ele matou só o barbo de elite Ok Ok, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza, galera Deu bom, deu bom Tranquilo Tudo tranquilo Beleza, levamos a torre dele Ali no contra-ataque Já sabemos que o nosso inimigo Tem foguetão O que é muito, muito chato Ok Já fizinho aqui pra ele E beleza Ok Vamos segurar aqui agora Ele vai vir daqui a pouco Com o barbo de elite De novo Ok Beleza Vou jogar aqui O mago de gelo E a princesa Desse lado Vai mago de gelo Desgraça Porra Mago de gelo também Eu vou te falar Hein, parça Essa Senhora, hein Vamos ver o que ele vai fazer Aqui, ó Ok Zapzinho aqui Mabro elétrico aqui Pra segurar Ok Beleza Seguramos bem Beleza, galera O problema é que ele já tá com Bastante dano nas duas torres E a gente tá um pouco lascado Ele vai Levou daquele lado Ok Mas a gente vai dar um dano bom Desse lado direito agora Ok Beleza Beleza Igualamos o dano ali Tranquilo Vai mago de gelo Pelo amor de Deus Faz alguma coisa Vai Nossa, me dá uma união Essa demora Que as tropas tem pra atacar Nossa senhora Meu papai Então beleza Já que ele quer vir dos dois lados Então vamos segurar aqui E vamos aqui com Com você Segura aqui Ah, nossa senhora É muito rápido, parça Ok Não, beleza A gente vai segurar ali Daquele lado Vamos aproveitar Vamos jogar o executor aqui Ok Aqui Beleza Mago de gelo Corredor aqui no meio Beleza Zap Ok Acho que a gente vai levar Aquela torre dele Beleza Levamos a torre dele Show de bola Agora joga aqui E joga aqui Ah, ele tem foguetão Filho da mãe Eu esqueci O problema é que Esse foguetão dele Ele vai lascar ele agora Parça Ok Barba de elite Contra barba de elite Aqui Zap Ok E já era Galera Ganhamos Não tem mais o que ele possa fazer Muito bom o deck dela Eu tinha esquecido Que ele tinha foguetão Não, cara Eu já ia sair Para comemorar Aí aquela desgraça Jogou foguetão Mardito Mas conseguimos Ajudar ainda O clã dela Nas coroas Então Ganhamos uma Perdemos outra Ficou elas por elas Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Seja bem-vindo Se inscreve aí Rumo aos 100 mil inscritos Então é isso aí Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Cintia É nóis Fui